Neste lar temporário estão 20 cães que sofreram maus tratos ou que foram abandonados por seus donos. Aqui, eles recebem carinho, atenção e cuidados. A ONG SOS Animais de Anápolis resgatou esses pets e encaminhou para um lar. A ONG não tem um espaço próprio, mas a entidade fornece ração, remédios e também tratamento veterinário. O desafio agora é construir um espaço adequado para ser a casa deles. A gente dá a ração, a gente dá o cuidado, os remédios, as consultas se necessárias. E a pessoa vai ter que simplesmente cuidar do animal, ter uma estrutura, um local apropriado para ele, para cuidar até que a gente consiga um lar definitivo para esse animal. A ideia é fazer a casa dos cachorros no lote ao lado. As baias serão construídas aqui com telhado para proteger os cães do sol e também da chuva. O terreno precisa ser nivelado e concretado. O espaço é bem amplo, dá para abrigar tranquilamente uns 25 cachorros. Mas esse sonho de dar um lar digno para eles ainda está começando. Tudo vai surgir do zero. A ONG pede a doação de materiais de construção, como cimento, areia, brita, ferragens, madeira e telhas. Nós conseguimos uma pessoa que vai fazer toda essa obra para a gente, ela vai cobrar mil reais. E o material de construção nós fizemos uma cotação. Por baixo, o que nós vamos precisar ficou em torno de 4.600 reais para construir esse local, para abrigar esses animais. O abrigo temporário tem o objetivo de oferecer um ambiente mais aconchegante e higiênico para os pets. Se você quiser ir em uma loja de construção, você pode entrar lá, nós já postamos o que nós vamos precisar. Se quiser comprar o material, mandar entregar aqui, a gente passa o endereço. Pode chamar a gente no privado, lá no Instagram, no Face. A gente passa todos os dados porque nós precisamos dessa ajuda para construir essas baias. E é para ontem. É o mais rápido possível. Eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link. Obrigado.